E a Agência de Regulação e da Comunicação Social emitiu hoje um comunicado pronunciando sobre a proibição do acesso dos jornalistas e repórteres de imagem da RTC ao Estádio da Várzia. A Associação de Futebol Regional de Santiago do Sul mandou barrar os repórteres da Rádio e Televisão de Cabo Verdeana com argumento que atribuiu o direito à exclusividade de transmissão dos jogos a uma das televisões que emitem em território nacional. De acordo com a deliberação, a ARC, sendo o Estádio da Várzia um espaço público, citando o artigo 48 da Liberdade de Imprensa, todos os órgãos têm direito de informar. A ARC ordenou que seja garantido o livre acesso dos jornalistas ao recinto desportivo durante o período das competições desportivas, tendo já, segundo a deliberação, notificado a Associação Regional de Futebol de Santiago do Sul sobre esta sua decisão.